Meus irmãos, eu vim salto com a paz do Senhor Jesus Cristo, me perdoem, gravei a aula atrasada, mesmo depois de estar passando, passei uns dias meio aduentado, então não tive como gravar nem estudar. Meus irmãos, iremos iniciar aqui, meus irmãos, a lição de número 7, apenas um resumo, certo? A lição número 9, perdão, onde fala sobre o avivamento pentecostal no Brasil. O nosso textual diz o seguinte, E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. Nossa verdade prática diz o seguinte, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Então, meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, a palavra liturgia, como dizia aqui na lição, liturgia, do grego, significa leiturgia, que significa função pública, certo? Do latim, liturgia, que significa elementos ou práticas de um culto religioso. Então, os elementos e as práticas de um culto religioso é chamado de liturgia, certo? Só para nós termos uma ideia. A lição fala também, meus irmãos, sobre Gunnar Wilhelm e Daniel Berg, que eles nasceram na Suécia, foram estudar nos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil em 1910 como missionários, certo? Então, vamos começar o capítulo 1. O capítulo 1, irmãos, fala o seguinte, O movimento de Atos se repete no Brasil. O primeiro tópico aqui fala sobre pentecostes entre os salvos. Primeiro, meus irmãos, o pentecostes, né, a virtude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, primeiro, ele ocorre entre os salvos. Perdão, quase que eu não falo. Então, perdão, eles ocorrem entre os salvos, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo, ele questiona os discípulos lá em Efésios. Não questiona, apenas pergunta, né? Eu usei a palavra errada. Perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles disseram que nem do Espírito Santo ouviram falar, certo? Então, eles dizem que foram batizados pelo batismo de João, certo? Que era o batismo nas águas, certo? E nós vimos aqui, meus irmãos, na leitura bíblica em classe, que Paulo, ele ora pelos discípulos e aqueles discípulos recebem a virtude do Espírito Santo. Então, os discípulos lá em Efésios, em Efésios, certo? Eles eram salvos e eram batizados no batismo de João, certo? Paulo impõe as mãos e eles recebem o revestimento do Espírito Santo. Então, só que nós temos uma ideia, certo? No segundo tópico, fala o seguinte, né? A plenitude do Espírito Santo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que primeiro vem a experiência da salvação. E depois, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus e pedimos, vem a virtude do Espírito Santo, certo? Que também é chamada de batismo no Espírito Santo, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, primeiro, nós temos aqui a primeira igreja pentecostal no mundo, certo? Ela foi inaugurada ali em Copenhague, em 1912, na Suíça, certo? Mas depois, a palavra não foi tão bem aceita ali, meus irmãos. Havia muitas igrejas históricas e eles não aceitaram muito bem ali. E nós vemos aqui que esse movimento se espalhou para os Estados Unidos, depois para o Brasil e depois para o mundo, certo? No terceiro tópico aqui, meus irmãos, falam sobre chamados por Deus, certo? Nós vemos aqui que Gunavini e Daniel Berg, eles são enviados como missionários ao Brasil, né? Além do início de 1910, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando eles chegaram aqui, já não existia igreja pentecostal, mas já existia, certo? Igrejas tradicionais ou igrejas históricas. Outra aqui, olha, igrejas históricas. Que igrejas são essas? Era uma batista, certo? Batista, não está de ordem cronológica, para não se dizer, certo? Então nós vemos aqui, tinha a igreja reformada francesa, a igreja reformada holandesa, anglicana, luterana, metodista, congregacional, presbiteriana e batista. Eram as igrejas que já existiam aqui, na época que Gunavini e Daniel Berg chegaram ao Brasil. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? A primeira aula aqui, o primeiro capítulo, e já já vamos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na parte final aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui o capítulo 2, o novo nascimento, a mensagem pentecostal. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a mensagem pentecostal, certo? Ela veio para o Brasil, no Brasil, como eu falei na outra parte aqui, tinha igrejas históricas, certo? Só que a mensagem pentecostal, vou ter aqui MP, mensagem pentecostal, ela não foi bem aceita pelas igrejas históricas, certo? Até, meus irmãos, tinha uma irmã chamada Selina Burkert, certo? Ela aceita a mensagem pentecostal, certo? Ela vai para casa, começa a orar a Deus, pedir a Deus, até que ela recebe a virtude do Espírito Santo, certo? Então, a irmã Selina de Aburkert é considerada a primeira pessoa aqui no Brasil que recebeu a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, certo? Junto com outros irmãos que aceitaram a mensagem pentecostal, eles foram excluídos ali da igreja da época, certo? E depois, meus irmãos, fizeram a igreja ali nas casas, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, nós vimos aqui que vinha a perseguição, né? A perseguição de católicos, certo? A perseguição, meus irmãos, por parte dos católicos, por parte de outros cristãos, certo? Das pessoas. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o batismo nas águas, né? A igreja foi, depois que os irmãos foram excluídos das igrejas, eles começaram a fazer culto na casa, depois foi crescendo, foi para um salão, certo? Então, o batismo nas águas, nessa época, foi feito de forma secreta, né? Por medida de segurança, porque nós vimos aqui, meus irmãos, que as igrejas eram apedrejadas, certo? Nós vimos aqui que uma pessoa chegou a puxar uma faca querendo ferir o missionário ali, meus irmãos. Então, o batismo nas águas foi feito de forma secreta ali nos rios, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, diante de tudo isso, meus irmãos, o Evangelho foi se proliferando, as pessoas foram se convertendo, certo? Então, havia curas e sinais de maravilha, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia não, perdão. A história conta que inúmeras pessoas foram curadas de febre, de outras enfermidades. A lição diz que, a história, né? Pentecostal diz que o moribundo foi curado. O moribundo significa como pessoa que está ali morrendo, quase morta, certo? No terceiro capítulo, para finalizar, fala sobre a expansão da mensagem pentecostal, certo? Nós vimos aqui, como eu já falei, o culto, depois que os irmãos foram excluídos, o culto começou a ser feito em casa, depois foi para um salão, depois foi para um salão maior ali no bairro, depois começou a ser, sempre se espalhar pela cidade, pelas ruas, pelas escolas, pelos hospitais, meus irmãos. Então, o Evangelho não parava, certo? Agora, meus irmãos, aqui, olha, tem algumas igrejas, eu botei aqui, olha, buscar um salvo ou um perdido. Nós temos, meus irmãos, nós como membros da igreja, nós temos que buscar aquelas pessoas que ainda não são cristãs, né? Aquelas pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, que estão, então, essas pessoas afastadas, desviadas, esse deve ser o nosso foco. E não devemos, meus irmãos, buscar um salvo ou que já faz parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, certo? Então, nós vamos ter que ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas, certo? Em 1970, certo? Em 1970, 70% da evangelização era realizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu botei de uma sigla, certo? A Igreja, que é a IAD, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus detinha 63% dos membros nessa época aqui, em 1970, certo? Em 1980, o número de evangélicos no país pulou para 8 milhões, certo? Glória a Deus! Em 2002, a quantidade de evangélicos no país, juntando todas as denominações, certo? Pulou para 26 milhões, certo? Somente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Brasil, tinha 8 milhões de membros, 22 mil templos e 21 mil pastores. Então, meus irmãos, a Igreja, a mensagem pentecostal estava se espalhando. E aqui, meus irmãos, para finalizar, fala sobre o número de membros da Assembleia de Deus no Brasil e em alguns países. Por exemplo, no Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem 22 milhões e meio de membros, certo? Na Coreia do Sul, pouco mais de 3 milhões de membros. Nos Estados Unidos, quase 3 milhões. Na Nigéria, 2,8 milhões de membros. Na Angola, 2,2 milhões, certo? Na Gana, pouco mais de 1,5 milhão de pessoas são membros da Assembleia de Deus, 1,7 milhão de pessoas. Em Moçambique, 1,6 milhão de pessoas, ou seja, meus irmãos, a Assembleia de Deus no mundo chega a mais ou menos 40 milhões de membros. É a maior denominação do mundo. Aí, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Foi apenas uma rápida respalda aqui na lição. Me perdoem, eu vou falar de novo. Não consegui gravar a lição há tempo, porque eu tinha adoecido. Mas, paz do Senhor e até a próxima lição.